Deseja alguma coisa? Eu queria comer alguma coisa que fosse barato. Bah, barato não tem nada. Tudo que eu tenho é bom e vale o que eu cobro. Pão com salão, meu senhor, tem? Eu quero de carne, mãe. E eu também. Carne não tem. Vocês têm que se conformar com qualquer coisa. Pela qualquer coisa, então? Minha filha, frita uns ovos e traz com pão. Só ovos? Essa gente come qualquer coisa. Está bem. Vai pra lá, vai. Vê se vocês não comem muito porque o dinheiro está pouco. Dinheiro? Então nós não pagamos o homem para arrumar emprego pra nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele. Você não quer até lá falar pra ele que nós estamos com pressa? Por que não? Deu bom? Deu não tenho medo? Ô, português, traz uma pinga pra nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal pra ninguém. Bom, se é assim, eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar olhando, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porre. Traz um garrafão, português. Alguma novidade? Graças a Deus, não. Quer dizer que eles não voltaram? É, da outra vez me pegaram desprevenido, mas desta não. Tem uma espingarda aí. E mata o primeiro que aparecer. Consegui-se pegar os vivos, era bem melhor. Ó, minha filha, olha, serva aí o pessoal. Comer a parte de encher logo, eu tô com sede. Tira de uma vez. Tira de uma vez. É, foi muito alegre, mas agora tudo mudou. Tá todo mundo indo embora. Eu vi dois soldados entrar. E o que é? Estão procurando alguém, é? Estão procurando os cangaceiros. Desde que nós sofremos o primeiro ataque, ninguém mais sossegou. Puxa, e é, então esses homens é valente não, né? Sim, é, até fogo nas casas eles botaram. Não diga. E a sua tá, a sua tá boa pra isso. Aqui tem cangaceiro? Você ainda não viu? Não, só vi em retrato. São os bandidos mais perigosos que existem. E aqui tem muita? Ai, se tem. Quais acabaram com tudo, mataram crianças, mulheres. Virgem. Toma Nardino! Toma Nardino! Ele é o homem, nos ha roubado, nos ha engañado. Eu vou atrás dele. Ô, bobo, você não vê que você tá a pé, ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá, hablé com a dueña de la casa, e ela me ha dicho que não é a madre. Esse sujeito descarado se ha llevado o nosso dinheiro. Que foi que ele falou? Estuve allá e hablé com a dueña de la casa, e ela me ha dicho que no es madre del sujeito que se llevou nuestro dinero, ¿entendió? Numa hora dessa, só fica falando besteira, é? Você quer que eu explique quando também não tá entendendo? Gente sem vergonha, aqui não falta, homem. Quanto é que eu deu? Duzentos morais. Tá. O senhor é o outro ladrão também. O senhor é o outro ladrão também. que eu Whooze Olha, que hiosinho gostoso. Vão tomar banho, mãe? Aí eu vou entrar, mas só pra refrescar as pernas. Enquanto elas tomam banho, pai, vamos ver se nós pesca alguma coisa. Se viu aqui, não dá nada. Já no minhoca boa, o sererê é capaz de pegar. Ai, eu tô com o pé tão dolorido. Ai, essa geladinha! Ai, filha, tá gostoso! Vem, vem. Ai, como tá gostoso! Ai, que céu! Ai, tá bom! Uh, uh, chega! Ai, tá bom! Uh, uh, chega! Ô, espanhol, lá de dentro d'água você espanta todos os peixes. Deixa assim, ninguém pega nada. Ô, vai sair daí ou não vai? Chega, tia, chega! Ai, que da foda! Né, ué, ué! Tioca, tia! Tioca, tia, tia! Né! Ah Corre lá, que nossa filha tá brigando. Mas de mal livre eu não posso ir lá, mulher. Com essa aqui eu mato mais de vinte. E o senhor não vai ajudar, não é homem? Eu sou homem, mas não se pelear dentro do lago. Olha a olhinha dele, tio! É essa que ela pôs lá no valente, que é aqui, tio! Venha! Chega! Que tem homem aí, volta! Venha! Venha! Não! Não me mate, pelo amor de Deus! Cale essa boca! Quem vê pensa que a gente vai te matar, diabo! Eu sei! Eu sei que vou morrer, mas juro que não fiz nada. Tinha piedade, o seu casal tem um fio pra criar. Vem cá, ninguém vai fazer mais pra você, seu bobo. Eu não tenho nada pra dar pra você, esse tá aí, meu burro, fica com ele pra você. Vem aqui, ninguém tá querendo burro. Quer meu fuzil? Fica com ele, eu achei, não é meu também? Ô, rapaz, não quero fuzil nem burro, vem aqui, seu. Eu não tenho dinheiro, o pouco que eu tenho fica aí pro senhor. Mas vem pra casa, seu diabo! Vocês já viram? Ô, filho, traz esse burro aí. Espanhol, junta esse fuzil. Vambora. Agora não achamos nenhuma fazenda. É bom parar e perguntar pra alguém. Bom dia, dona. Bom dia. Você vai acabar errando, pelo jeito tem alguma fazenda perto. Ô, dona, nós tínhamos querendo saber se... Pois não, pois não, pode levar os cavalos. Nós não gostamos deles. Meu marido até aqui dá graças a Deus, se vocês levarem eles daqui... Mas ninguém tá querendo um cavalo, que mania todo mundo querer dar cavalo pra nós. Aí, eu entendi, pode levar tudo. Eu gosto de vocês. Se vocês soubessem como eu gosto de vocês. Ai, pode levar tudo. Se tivesse mais alguma coisa, vocês podiam levar tudo. Mas é que não tem. É? Vai levar tudo, não é que... Essa mulher tá louca. Todo mundo quer dar as coisas pra nós de gente boa, não, filho? Que beleza. Ô, dona, não precisa chorar, nós vai levar seus cavalos. Ô, dona, não precisa chorar. Puta! Vamos! Vamos! Agora, mulher! Vamos, mulher! Tá escutando, mulher? Tô, sim. Deve ter gente aí perto. E é pra cá, né? Vamos. Vamos, mulher! Esse aqui é! Meus cangaceiros chegando! E não é do nosso bando! O que é aquilo? Virgem que gente feia! São cangaceiros. Eu já vi em retratos. E essa gente mata à toa, à toa, hein? É melhor a gente votar que pode dar encrenca, hein? Deve ser aquele que nós brigamos na ponte, hein? Agora não adianta nada. Os homens já viu nós. O negócio é enfrentar. E com valentia ainda, hein? Mas esse chapéu, tudo isso é deles. O negócio, mulher, é enfrentar os homens com valentia. Pra todos os enfeitos nós sermos cangaceiros. E já matemos meio mundo por aí. Se tiver chefe aí, que venha! Se vai entrar no meio dessa gente, cuidado com meus anéis. Não tem perigo, mulher. Pelo que vejo, vocês são cangaceiros. Nós, cangaceiros? Deus me livre e guarde. Ô, sua besta! E o que nós estamos fazendo com essa roupa? Vê se não fracassa, mulher. Pelo amor de Deus, hein? Pelo que eu vejo, sofreram algum ataque. São tão poucos. Nós temos pouco agora. Mas nós já fumo mais de 40. A vida é assim mesmo. Com nós já aconteceu isso também. E esses dois homens aqui? Algum deles é marido dessa moça? Que marido, moço? Sou irmão dela. Eu sou sorteira, moço. Ah, eu já entendi tudo. Mas vão entrando, vão entrando que a casa é nossa. Nós vai entrando mesmo. Mas fique sabendo, moço. Que aonde eu bato o pé, eu acabo com a festa. É desses que eu gosto. E se tiver homem valente aí, junta tudo e manda. Oxente, tu é cangaceiro mesmo. E não tá vendo os trajes? Tu é do norte. Santa ignorância. Tu não conhece nem o teu sotaque. Tô vendo. E sou dos bons. Eu sou de Cabrobó. Tô cheio de comer cebola. Mulher, valente, hein? Se tiver alguma novidade, fala que é sua, ó. Não, o negócio é que lá em Cabrobó também teve uns caia valente, se meteu comigo, eu acabei com a vida deles todos. E você pensa que meu bando era grande? Não era, não. Eu tava lá com uma meia dúzia só. E acabei com um bando acho que de uns cinquenta, tá bom? E de onde é que tá o teu chefe? O chefe saiu. Por quê? Saiu coisa nenhuma. É sempre assim. Quando chega um valente, o outro se esconde. Vai ver que tá enfiado dentro de algum balaio aí. E deixa passar a rainha aí do cangaceiro. Vem pra cá, mulher. Respeita ela, que essa aí matou quinze macacos com um tiro só. Vai ver quem é que chega a mão. Cadê os valentes? Chega um por um. E vai mudar essa boia aqui, hein? Ninguém vai comer jabá mais, não. Vai ter que botar perua aí. Vai todo mundo comer perua até fazer... E vocês, não tava em festa? Por que parou? Pois vai dançar, senão vai tiro no pé. Espera aí, pai. Quem é esse palhaço? Por que não passou fogo nele? É boa gente. Dando feio isso. Tu sabe que eu não gosto de gente estranha no nosso meio. Mas eu tô interessado na fia dele. Finge que acredita na sua valentia. Só se for por tua causa. Por mim já tinha sangrado esse cabra. Feliz bem que pode ficar com a gente no acampamento. Pai, faz isso por seu fio e pela moça. Finge que homem valente. Eu pensei que tu fosse o maior homem do mundo. Quem tu é? Eu que quero saber quem tu é. Vai entrando aqui, não pede licença pra ninguém. Até parece que isso aqui é a casa da sogra, senhor. Eu sou o Zé Candieiro. É, e daí? Então vamos clarear isso, porque tu é Candieiro e eu sou Lamparina. E tô cansado de matar, hein? E pra matar mais um, pra mim não custa nada. Pai, a mãe tá chamando. Comigo eu não fazia isso não. Porque quando eu tiro essa porcaria pra fora, eu enfio, tá bom? É, e vem, vem. Não faz cara feia não, não faz cara feia. Vai rir, vai mostrar o dente, tá bom? Filho, ele vai matar seu pai. Não mata não, mãe. Mostra o dente, infeliz. Mostra o dente, infeliz. Aí, eu só é do norte. Já vi que tu é dos bão. É de gente assim que eu preciso. Quer juntar os bando? Vambora. E eu tenho gente boa, hein? Tenho dois fios aí que vou te contar. E dos graundos. Olha aí. Este e esse. Isso aqui piscou, a bala já tá nos olhos. Tá aqui, olha aí. Vem pra cá, porcaria. Isso aqui já matou quinze com um tiro só. Não sei como é que ela fez pra esparramar, mas eu sei que ela deu de assim. E tá aqui, ó. Essa aqui também mata pra burro. Chegou na frente, ela passa fogo mesmo. E tem esse contrapeso aí. Isso é cangaceiro? Sim, senhor. Eu sou cangaceiro e valiente. De onde tu é? Eu? De Madrid. Ô, gente. Tem Madrid no norte? Claro que há. Lo que passa é que usted no conoce el norte del Brasil. Tá vendo? Cê precisa viajar pro norte. Não conhece no Brasil, tá botando papo aí com o espanhol. Assim tá bom. Pode acampar. Fica aquela barraca. Que diabo será que tá acontecendo com o chefe? Era só olhar pra ele e já matava. Até eu tô estranhando. Eu nunca vi o chefe ter medo. Esse cabra que chegou não é de brincadeira, não. É melhor a gente não abusar. É de manhã vou trabalhar Tchau, tchau.